MÚSICA Náutico Aos 4 minutos Do primeiro tempo Náutico abre o placar aqui no Estádio dos Aflitos Agora sobrou dentro da área Olha o toque do Michel Na saída do Magrão O Bruno Mineiro fechou pelo meio da pequena área Empurrou Abriu o placar, faz a festa Arranca o primeiro grito de gol Do torcedor aqui no Estádio dos Aflitos Náutico na frente Vai o esporte Hamilton, o acifete Ele prefere fazer o lançamento para o Vandinho Saiu o Glebson, o toque para o gol 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 É do esporte É de Vandinho Empata o jogo Aos 7 minutos Do primeiro tempo Que começo de clássico dos clássicos O Náutico foi lá Fez 1x0 com o Bruno Mineiro Aí o esporte responde E Vandinho Empata o jogo Tá tudo Um gol aqui na Ilha do Retiro Aqui no Estádio dos Aflitos Que Ilha do Retiro O toque do Vandinho Na saída do Glebson Toque do lado O Vandinho É beneficiado hoje pela derrota do Inca Chegou o carrinho Fala limpou Bateu Para o golaço Gol Do Náutico Carlinhos Bala aos 32 minutos No primeiro tempo Acertou na entrada da área Ainda houve um desvio O suficiente Para tirar uma grande jogada Veja lá Ela bateu no cartão do esporte do Urval É o chute do Bala O desvio E forcou vestura Ao Carlinhos Faz o segundo gol Do Náutico Adriano Pimenta Marci Saiu da marcação Para o Wilson E o gol 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 É do esporte É o gol de empate O Wilson Aos 16 minutos No segundo tempo O esporte E fala o placar Aqui no estádio dos aflitos E aí outra vez Jogada do as Pelo meio da defesa O Wilson foi rápido dessa vez E deixou lá dentro Empatou o jogo Dois para o Náutico Dois para o esporte Agora quem comemora O torcedor do rubro-negro O Wilson marca O quinto gol dele No campeonato brasileiro O segundo do esporte No jogo Dois a dois É o pão de cara Aqui no Recife Aí o toque de lado Brinde Vai tentar Doze Doze Dois para o gol do Náutico Vireiro Vireiro de pé esquerdo Aí Chegou para fazer a defesa Brinde dele É Ideço Dois 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 Legenda por Sônia Ruberti